E chegou a hora da sua participação aqui no Jornal Tarubá, você aí de casa que manda fotos e vídeos dos problemas, as demandas que você tem aí no seu bairro. E quem vai apresentar pra gente é a Kathleen Tanan. Oi Kathleen, boa tarde pra você. Boa tarde, Juliana. Boa tarde pra todo mundo. Ontem nós mostramos uma situação aqui no Jornal Tarubá de um veículo abandonado em um bairro aqui da cidade. Hoje, outro veículo. Isso mesmo. Só que esse tá chamando ainda mais a atenção pela forma como ele tá parado. As fotos são do Guilherme. Olha aqui. Rua João Rãs, próximo ao Shopping Aurora, Gleba Palhano. Um gol branco há pelo menos 20 dias desse jeito. Parece que alguém estacionou e saiu correndo do lugar, né? Então tá ali. Em frente é uma rampa de acesso a cadeirantes, sem inclusive uma das rodas traseiras. A gente falou com a CMTU hoje pela manhã. Ainda não tem um retorno oficial porque os técnicos do órgão vão até o local. Só que até o momento, qual que foi a resposta da CMTU, né? Que eles vão verificar se foi, se é um carro roubado ou se envolveu em um acidente e ficou parado ali até agora. Então a gente volta com o retorno dessa situação nos próximos dias. Tá certo, Cátia. E agora a gente vai falar de trânsito também, mas de um probleminha que tá acontecendo. Um problema de trânsito. Os carros podem estacionar, ou eles estacionam na verdade, nos dois lados da rua, que é uma rua de mão duplo, uma rua residencial. Só que daí só cabe um carro passando. Então enquanto um vai, qualquer outro que venha no sentido contrário, né? Ou até siga no mesmo sentido, mas queira ultrapassar, vai ter que esperar. Porque só cabe um veículo. A gente também conversou com a CMTU. Não tem uma resposta oficial ainda, porque eles vão até o local para verificar qual é a situação. Só que segundo a CMTU, é difícil você pedir para os moradores de uma rua não estacionarem em frente à própria casa. Que é o que causa isso daí. É uma situação muito difícil. Tá certo, Cátia. Obrigada pela sua participação. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar. Até daqui a pouco. E a gente volta agora com a sua participação aqui no Jornal Tarubá, com a bronca dos moradores da Zona Norte de Londrina, é isso? Pela terceira vez, Juliana. De novo. Olha só, eles mandaram para a gente a Kate, que mora lá, pedindo por favor estrutura para o ponto de ônibus que fica na rua Ildeupai Valores. Porque é assim há um tempão. Quando chove, o que faz, gente? Não tem o que fazer. O pessoal colocou até um banquinho aí, improvisou, né? E olha como está tudo molhado. E tudo molhado, porque choveu. Improvisaram os bancos para quem espera o ônibus, pelo menos, poder sentar, porque não tem nenhum tipo de estrutura. E olha que no dia 8 de maio, a gente mostrou a situação aqui e a CMTU informou que o serviço entraria na programação. Mas até agora, quase um mês, nada. A gente cobrou de novo e agora aguarda uma nova resposta do órgão. Pelo menos agora a gente tem uma resposta boa, uma boa notícia em relação ao ponto de ônibus. Isso, agora sim. Olha, a gente mostrou uma situação esses dias que o Valdemir encaminhou de buracos das novas estruturas dos pontos de ônibus que estão sendo colocados em Londrina, que estavam ficando uns buracos no chão, acumulando água. Mas olha a boa notícia. O buraco estava com a água da Genópolis aqui, né? Então é isso aí, queria agradecer a TV Taroubá por ter denunciado aqui, né? E rapidinho, já foi feito todo o trabalho, ó. Maravilha, ficou ótimo. Muito obrigado. Excelente, muito obrigada a você por ter confiado no nosso trabalho e também muito obrigada a CMTU que recebeu essa questão e já deu um jeito no problema. Tá certo então, Cátria. Obrigada pela sua participação. Até amanhã? Até. Tchau, tchau. Tchau.